E aí pessoal, voltei, estou aqui novamente, estou no Mortal Kombat e agora estou aqui na minha conta, estou com 53.500 almas, estou juntando, é, vou mostrar pra vocês agora que eu vou jogar um jogo diferente, vou entrar aqui no jogo agora, vou jogar esse jogo aqui que se chama Lords Mobile. Nesse jogo eu vou conseguir 20k de almas, o objetivo desse jogo, está vendo esse castelo aqui no meio, acabei de evoluir para o level 3, nível 3, o objetivo é evoluir para o nível 25. Eu vi que é bem fácil, mas às vezes, está vendo essas setas, é o jogo que está indicando eu para ir para o outro caminho, para sair do caminho do castelo, mas eu vou tentar se manter lá, evoluir no castelo. Ele mandou agora, eu escolhi um herói, porque é uma recompensa de área por entrar no jogo, esse cavaleiro é muito bom, mas eu vou escolher essa incineradora. Escolhi, vamos voltar lá para o castelo, fecha tudo, vamos para o castelo, está vendo, olha uma coisa, para evoluir o castelo, Ele exige que eu evolua a muralha primeiro, vai vendo, para poder evoluir o castelo e manter o castelo, ele vai obrigar a eu criar os outros edifícios, aí vai ser uma escada grande, isso aí. Eu vi essa promoção aqui, essa promoção eu gostei, veja só, 1 real, 1 real, essa promoção, e vai dar muita coisa, 3 mil gemas, e esses itens aqui, verde, que acelera a construção dos edifícios, Esse aqui acelera 5 minutos 100 vezes, o outro acelera 1 minuto 400 vezes, isso é importante para poder construir o castelo bem mais rápido, eu vou comprar por 1 real, tá bom, não é tão absurdo assim, está muito barato, 1 real. E olha só, comprei 1 real, vamos ver a recompensa, ganhei essa herói também, essa heroína, vamos ver, olha, tem outra promoção aqui, deixa eu ver, 1 real também. Vamos lá, vamos construir o castelo, está nível 3, recrutar o novo herói, está vendo, o jogo já está me indicando outra parte do tutorial, ele tenta me afastar do castelo, indicando como jogar, Porque é o começo do jogo, ele está ensinando, consegui evoluir a muralha, agora vamos para o castelo, evoluir o castelo, está vendo que eu estou com 10 mil gemas, As gemas aceleram também, com a gema eu consigo diminuir o tempo da construção para instantâneo, para tipo, construir na hora, construir, castelo nível 4, vamos continuar, evoluindo, eu vou chegar no nível 25, vai ser 20k de almas no Mortal Kombat, Esse jogo aqui, eu não vou jogar depois que acabar, só vou colocar no nível 20, depois vou desinstalar, porque as almas, o objetivo é só conseguir as almas, aquele outro eu até gostei, 400 gemas, ganhei 400 gemas, ganhei 400 gemas, e tem que avaliar o jogo, para ganhar isso ali, vou avaliar, para ganhar, avaliei, agora, minha recompensa, castelo, nível 5, Agora, vamos evoluir o castelo para o nível 5, acelerando a construção, Pronto, castelo nível 5, agora, vamos continuar, sem parar, para o 6, para ir para o 6, vocês já viram que tem que botar a muralha no 5, e outro edifício também, no 6, vai vendo, Eles vão criar uma escada grande aí, que para poder eu chegar no, no que eu quero, castelo 25, vai ter que construir um edifício, depois outro, depois outro, vai ser tipo, Uma escalada grande de, ter que fazer todos os edifícios, evoluindo todos igualmente, para poder chegar no castelo, ó, cofre nível 5, O tutorial já está mandando fazer cofre, ainda bem que os edifícios ainda estão em um nível baixo, todos eles, todos eles estão com um tempo muito reduzido, dá para subir tranquilo por enquanto, Tenho quatro centros daqueles de um minuto, tenho muito, tenho muito acelerador, está tranquilo por enquanto, castelo, cofre já está nível 5, De 5 minutos eu tenho 146, desenho de 5 minutos, pronto, já está nível 5, o cofre, e agora o castelo, vamos evoluir o castelo, mais um nível, Mais um nível evoluído, o castelo, Perfeito, agora está difícil o castelo, uma hora e meia, vou usar esses itens aqui, pronto, tem muitos ainda, castelo nível 6, vai vendo, Eu vou deixar nível 25, vai ser 20k de almas, vamos entrar no Mortal Kombat, vamos fechar o Mortal Kombat, calma aí, está indo bem rápido por enquanto, Porque se o Mortal tivesse aberto ali, como o meu celular tem 6 GB de RAM, ele já está contando as almas lá, eu quero entrar e as almas contar na hora, Subir ali, subir ali, a quantidade de almas, agora ele está mandando criar um exército aqui, tem que seguir o tutorial, Agora para evoluir, veja só, complicou, está mandando criar um edifício que não dá nesse território, para poder evoluir, eu tenho que aumentar o território, Vamos lá, aumentar o território, Aumentei o território, agora eu tenho que criar esses edifícios aí que criam pedra, recursos, está vendo lá em cima recursos? Aqueles são os recursos, pedra, madeira, tem que criar essas mineradoras, madeireira, construtora, Tem que botar um de cada, Veja só, para evoluir o castelo, tem que evoluir a muralha, mas para evoluir a muralha tem que criar o ferreiro, Mas para evoluir o ferreiro tem que criar as mineradoras aí, vai vendo, está criando uma escada grande aí para poder, Eu evoluo o castelo, tem que evoluir os outros, igualmente, Ali está mostrando outras coisas do tutorial, Está mandando eu ir para a luta, Vai ter que lutar um pouco, vou dar um pause para depois que acabar essa luta aqui eu volto, Terminei a luta, fui para o nível 5, Vamos continuar, ganhei 200 gemas de grátis, Agora artefato, está ensinando algumas coisas sobre artefato, o jogo, Abrir, Certo, Vamos continuar, Agora, O ferreiro, Vamos evoluir o ferreiro, que está mandando evoluir o ferreiro, Mas para evoluir o ferreiro tem que colocar a mina no 2, Vamos evoluir a mina por 2, Agora vamos para o ferreiro, Serraria também, E a pedreira, Por 2, Certo, Agora vamos para o ferreiro, Ferreiro para o 2, Quantos minutos? Já foi, Para o 3, Tem que ir para o 3, Aí tem que botar os outros também para o 3, É, vai demorar, Parece que eu estou vendo que vai demorar, Para ir para o 25 dessa forma, 20k de almas, Enquanto Tem Outras pessoas que falam que Não tem como adicionar almas no jogo, Que só comprando 500 reais por 5 mil almas, Até que eu estou indo bem, Vou conseguir mais 20k hoje, Amanhã tem outro jogo que eu vou colocar 30k, Estou evoluindo muito bem, Tem a torre do feiticeiro que já está ativa, Vamos subir a torre, E também ainda não chegou nenhum pacote na loja, Dessa vez eu vou evoluir a conta em almas e equipamentos, Não vou comprar muito personagem não, Agora vamos evoluir aqui a oficina, Pronto, Evolui da oficina, Nível 5, Agora tem que evoluir também as minas, Vou pular um pouco aqui, Agora o jogo, Ele está dando aqui umas recompensas para mim, Está vendo que acabou meus recursos todos, Tem uma opção aqui, Que dá recursos, Vou pegar esses recursos, Está vendo aqui, Coletar, 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 O meu recurso vai encher tudo, Nível 6, A conta, Agora estou evoluindo a conta e os recursos, Não é o castelo, Os recursos eu vou deixar no máximo, Vamos coletar mais, 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 Está vendo ainda quanto está dando de recursos, Nível 7 a conta, Coletar mais, Mais, Até ficar cheio, O armazenamento de recursos lá em cima, Continuar, Recurso aqui, Agora vamos continuar os edifícios, Conseguindo, E viu vocês da oficina, Agora a muralha, Vamos, Pular o tempo aqui da muralha, Para não ficar esperando o tempo, Acelerar, Uma hora, Vou usar esse aqui de, Dez minutos, Agora os de cinco minutos, E agora um de um minuto, Pronto, Construí, Vamos agora para o edifício principal, Mais um nível, Indo para o nível 7 agora, Tem que botar a enfermaria, Para voltar a enfermaria, Tem que botar a caserna, Eita, Vamos pegar mais recursos aqui, Nível 8, Nível 8, A conta, Nível 9 a conta, Vai vendo como eu vou evoluir tão rápido, Do que, Acho que, Sei lá, Tem 20, Tem acho que 60 dias, Para fazer esse jogo aqui, 60 dias, Dá tempo, Tranquilo, Já consegui nível 6, Aqui na, No castelo, Em, 13 minutos, 13 minutos jogando, Vou conseguir mais 20k, De almas aqui, Consegui, Agora o castelo, Já evolui tudo, Agora o castelo, Vamos pular o tempo do castelo, 3 horas de castelo, Vamos pular aqui de, 1 hora, Usar uns de, 5 minutos, Pronto, Castelo pronto, Nível 7, É, Castelo nível 7, Pronto, Tô indo, Bem rápido, Você subiu, O nível, Agora tem um tutorial, E tá mandando, E pra essas promoções, É, Vamos ver o que tá, Oferecendo aqui, 27 reais, Um dia, Agora, Você viu ali, E pra evoluir o castelo, Tem que botar tudo, No nível 7, Ferreiro, É, Muralha, Oficina, Os recursos, Vamos evoluir tudo, Vê se a gente consegue chegar no nível 7, Aí, Vou evoluir tudo pro nível 7, Agora, Agora, Mandou, Criar ali, Uma academia, Eu vi ali, Que em economia, Na academia, Tem uma opção que, Aumenta, A velocidade das construções, Vamos evoluir, Vamos evoluir a academia, Mais um edifício, Que vai, Entrar nesse meio aí, Pra poder evoluir junto, Eu aumentei ali, O território, Pra criar a academia, Agora, Terminei a academia, Nível 4, Nível 5, Nível 5, Agora, Da academia, Agora, Vamos fazer o seguinte, Vou pegar mais recursos aqui Tá acabando meus recursos Vou tentar deixar tudo no máximo Trigo, trigo ficou cheio Tá mandando criar um exército aqui pra guerra novamente Vou pular isso Vamos pegar mais recursos Castelo já tá nível 8 Nível 8 castelo Tem que chegar no 25 Chegando no nível 25 É 20k de almas Pra minha conta do Mortal Kombat Tô indo até muito bem Pra Isso aqui Nível 12 a conta Comparado Ao que os outros canais falam Que não tem como evoluir almas Se não for dessa forma Se não for comprando 5 mil almas por 500 reais Estou até Isso aqui é tipo um calabouca Naqueles canais lá Evoluindo aqui Um jogo Que você gasta nada E consegue 20k de almas E consegue 20k de almas 40k de almas E se eu gastar aqui 100 reais Eu consigo em um dia Os 30k de almas 40k de almas Ou seja Quem disse que não tem como evoluir a conta Conseguir almas fácil Agora E vou colocar aqui Oficina Tô usando gemas Tá vendo que eu tô com 10k de gemas Agora eu vou gastar as gemas Porque as gemas É instantâneo 300 gemas Já vai direto Não espera nem um tempo Não tem nem Nível 9 agora o castelo Pronto Nível 9 Tô com 10k de gemas Vou gastar essa gema toda Casarão Tem que construir Outro edifício aqui Entreposto Tem que construir Construir Entreposto Construir Agora 4 minutos de entreposto Esse aqui eu vou construir Como tá no início Desse edifício aqui Eu vou construir Sem gastar a gema 46 gemas Gastei 77 gemas 100 gemas Vou conseguir evoluir rápido Esse jogo Pronto Nível 7 Nível 8 Agora vamos pra onde? Abriu mais caminho aqui Mais território Tem que criar casarão Não dava pra criar casarão No edifício que eu tinha Tá mandando entrar no Discord Pra ganhar 200 gemas Vou entrar também Pronto Ganhei 200 gemas Agora apareceu mais ofertas Aqui Tem que criar casarão Nível 8 também Vamos evoluir casarão Eita Mais um edifício pra Essa escalada aí Que tem que colocar Vários edifícios Pra poder fazer o O principal Pra mim evoluir O edifício principal Tem que colocar todos esses Casarão nível 2 Tá mandando entrar em uma guilda Pra ganhar mais gemas Agora fazenda Tem que evoluir fazenda Pra fazer casarão Olha só Tá fazendo nível 4 Fazenda nível 4 Fazenda nível 5 Vamos usar os Os aceleradores Aqui Pronto Fazenda nível 5 Casarão agora Vamos evoluir o casarão E Pronto Evoluir pro nível 5 Vou usar gema Pra pular logo Essa fazenda Tem que evoluir A fazenda novamente Nível 5 Casarão Nível 6 Vou pular com gemas Ali tô com 8500 gemas Agora O último nível Nível 8 Do casarão Pulei com gema Pra ir logo pro Edifício principal Pronto Evoluir Evoluir A muralha Primeiro Oficina Que isso Tem que evoluir Isso tudo Agora Castelo nível 9 Pronto Castelo nível 9 9 horas de castelo 700 gemas E vou na gema Que é instantâneo Pronto Castelo nível 9 Faltam 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 16 níveis Pra me chegar no 25 Agora tem que evoluir Tudo novamente É oficina Os A pedreira Pedreira Os edifícios Vou colocar tudo com gema Tô com 6900 gemas Pular tudo com gema Evoluir tudo com gema Cerraria com gema 300 gemas Tudo instantâneo na gema Vamos gastar gema Agora Oficina Na gema Agora Muralha Na gema E agora Vamos pro Edifício principal Na gema Também Pronto Nível 9 É muralha E agora O edifício principal Na gema Tem que botar Casa Caserna Tem que evoluir Caserna Vai na gema Vamos lá É agora Nível 9 Caserna Pronto 5 horas de caserna Vamos pular aqui Acelerar 400 gemas Vai na gema mesmo Pronto Agora nível 10 O castelo 1300 gemas Instantâneo Desbloqueei Aí uma conquista Nível 10 Do castelo Faltam 15 níveis Agora Eu vi essa promoção Aqui pessoal Veja só Conforme Eu vou evoluindo No castelo Eu vou ganhando Gemas E as gemas Servem pra Criar Construir o castelo Instantâneamente Eu acho que eu vou Comprar Essa oferta Aqui Porque minhas gemas Já estão acabando E no total Vou ganhar 200 mil gemas Está com desconto É bônus de progresso Entrar em uma guilda Só estou com 2.500 gemas Faltam 15 níveis Ainda de castelo Vamos lá Não dá pra coletar Tem que comprar Por 109,90 Deixa eu ver aqui Estou contando Aqui se vai dar certo A quantidade De gemas Vamos pegar Recurso aqui Por enquanto Bastante recurso Vamos deixar Tudo lotado Ali os recursos Deixar lotado Os recursos Vamos continuar Coletando aqui Recursos É 20k de almas Na minha conta Do Mortal Kombat Nível da conta 14 26 minutos Jogando Viu que Quando eu comecei O vídeo Estava nível 3 No castelo Já estou no nível 11 10 Nível 10 Castelo O objetivo É construir Aquele castelo Para o nível 25 E só Depois eu vou Desinstalar Esse jogo Ainda não comprei Aquela oferta De 109,90 Vou comprar Estou juntando Aqui os recursos Nível 16 Fez a conta Cheio Encheu Tudo Tá no máximo Os recursos Lá Da conta Agora vamos evoluir Os edifícios Aqui Tudo instantâneo Aqui Na gema Tudo com gema Sobrou só 900 gemas Evoluiu a oficina Também Agora acabou a gema Não dá pra evoluir A muralha Acabou Não tem mais gemas Mas Agora Eu vou fazer o seguinte Eu vi essa oferta aqui Muito Muito interessante Por 54,90 26 mil gemas Eu acho Que com essa quantidade Não vai dar pra fazer Até o nível 25 Ainda faltam 15 níveis Mas essa oferta aqui Tá mais interessante Porque Conforme eu vou subir No nível 10 Do edifício Eu vou ganhando Mais gemas 6k 9k 10k 15k 20k Então eu vou Acho que eu vou Escolher essa aqui Que é melhor E Com essa aqui Provavelmente Não vai faltar Gema nenhuma Até o final No nível 25 Eu vou conseguir 72 mil gemas De uma vez só Tá evoluindo Muito rápido A conta Vou comprar E Seu nível É muito baixo Seu nível De VIP Tem que ser VIP Nível 2 Tem que ser VIP Pra poder evoluir Tô com 7 VIPs Ali de 100 Vou pagar Construir VIP Agora eu sou VIP 4 Sou VIP 4 Agora Não dá pra comprar ainda Ainda é baixo VIP Tava nível 2 Agora eu sou nível 4 Não tenho mais Aí evolui o VIP Pro 4 Evolui o VIP pro 5 Ainda falta Ainda falta pro 6 E pro 7 Tem que ter um nível 7 De VIP Pra comprar Pra gastar Pra comprar Aquele Bônus Tem que ser VIP 7 Ai eu vou fazer o seguinte Ai eu vou fazer o seguinte Vou comprar Algum pacote de 10 reais De 1 real Que dê gemas Pra completar Aqui o VIP Completando o VIP Eu comprar a oferta E com a oferta Já era Aqui vai até o nível 15 de VIP Que isso Olha só Sou 5 6 7 8 9 10 11 12 Cada nível Dá um benefício Aqui São 15 níveis De VIP Vou evoluir Aqui pra Comprar Essa oferta Vou procurar Aqui Nessas opções Aqui em cima Tem alguma Que dá Gema Gema grátis Dando uma quantidade De 1000 gemas Eu vi que precisa Só de 1000 gemas Jamais 1200 Eu já consigo O que eu preciso Que é Ó Vi essa oferta aqui Que aí evoluiu A conta pro VIP 10,90 Dá Uma quantidade De gema Sem contar Que dá 1000 VIP Ali ó 1000 dias 1000 pontos de VIP Vou comprar Essa De 10,90 1400 gemas E 1000 VIP Será que Já dá Essa quantidade 10,90 Comprei Tá comprado Mais um pacote Por enquanto Eu gastei Um de 1 real E essa Aqui de 10 E uma De 5 reais Também Comprei Um negócio De 5 reais No jogo O mais caro Que eu vou gastar É aquele De 190 109 Será que Já chego No nível De VIP 7 Gastei As gemas Você usou 500 VIP Ficou faltando Um pouco VIP nível 5 Vou ter Vou ter Que comprar Outra Oferta Aqui Essa De 5 reais Pra conseguir Continuar Essa subida Colocar o castelo No nível Máximo Ganhei 1000 gemas Vamos pegar Recompensa Ainda Tá nível 10 O castelo Recursos No máximo Agora Eu acredito Que eu sou Nível Vou colocar O nível VIP 7 Com as gemas Que eu comprei Tô com 2.000 gemas Pronto Comprei 1000 de gemas Comprei 1000 de VIP Agora vou Comprar Esse de 500 Porque o De 150 Ali não Vai dar De 500 Agora sou VIP Sou VIP 7 Não é possível Agora vamos Comprar Esse pacote Aqui De 109 E 90 Já vai dar 10.000 Almas Logo de início 10.000 gemas Pronto Comprei Tá comprado 10.000 gemas Vamos Vamos coletar Coletei Coletei Se eu chegar No nível 12 do castelo Já pego Mais gemas E vamos Continuando Sem parar Tô com 10.000 gemas Agora Vamos evoluir Tudo Torre do Vigia Evolui Torre do Vigia Castelo Agora Tenho Bastante Intens De acelerar A construção Por 100 reais 20 card Almas Ainda Assim É aceitável Pronto Torre do Vigia Tá no Máximo Agora O castelo Principal Nível 8 Torre do Vigia Nível 9 Nível 10 Usar gemas Tô com 10.000 gemas Caserna Nível 10 Vamos pra Caserna Torre do Vigia Nível 10 Caserna Nível 10 Concluir Com gemas 500 gemas Na Torre do Vigia Castelo 1711 Gemas Pra Já construir Instantâneo Pronto Castelo Castelo Nível 11 Faltar 14 Níveis Tá ficando Cada vez Mais difícil Pra mim Evoluir O castelo Principal Tem que Evoluir Todos os Outros Pronto O jogo Tem Praticamente Acho que 60 dias Pra fazer Isso tudo Dá muito Bem tranquilo Pra ficar Fazendo Mas tem que Ficar Todo dia Entrando Evoluindo Evoluindo Cada Nível De Difícil Com Calma Tá Pra fazer Sem gastar Nada Mas como Quero Logo Quero Construir Logo Pra Vigiar Pra Outro Jogo Pra Não Perder Outra Oferta Já 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 Conseguir As Almas No Máximo Não Ficar Com Tantos Jogos No Celular E Vou Construir Tudo Pulando Acelerando Pagando Gema Pra Conseguir Tudo Rápido Vou Juntar Muita Alma No Mortal Combate Muita Mesmo Quero Chegar Agora Quero Ser Quero Chegar Um Bilhão Será Que Pensar Longe Vou Juntar Muito Quero Chegar A Um Bilhão De Almas Já Tô Quase Chegando Nos 100k Acelerar Aqui Gostar Todo Esse Acelerador Aqui Pra Economizar Gema Depois Eu Gasto As Gemas Agora Pro Castelo Nível 12 Tem Que Colocar O Cofre 12 Também Tá Ficando Complicado Tá Acabando Os Aceleradores E As Gemas Já Foi A Metade Se Eu Chegar No Nível 12 Do Castelo Já Ganho Mais Gemas Cada Difícil Difícil Agora Eu Evolui O Castelo Aqui 2 1900 Gemas Instantâneo Ou Um Dia E Meio Que Isso Se Botar Nível 12 Ganho 8 Mil Gemas Certo Vou Gastar As Gemas 2 900 Nível 12 O Castelo Faltam 13 Níveis Pra Me Chegar No 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 Objetivo Principal Agora Vamos Pegar As Gemas Lá Peguei Agora Tô Com 9000 Gemas Tenho Mais Gemas Pra Chegar No Nível Agora O Objetivo Chegar Nível 15 Pra Ganhar Mais Gemas Conforme Eu Vou Evoluindo Tá Mandando Criar Exército Pra Ir Pra Guerra Começou Tutorial Vamos Fazer Enfermaria Tem Que Evoluir Tudo Novamente Pra Poder Evoluir Mais Um Castelo Caserna Enfermaria Oficina Vamos Pular Isso Tudo Eu Percebi Que Tem Uma Opção Aqui Que Deixa Os Recursos Tudo No Máximo Tá Usando Automaticamente Tá Acabado Os Recursos Mas Tá Usando Mesmo Assim Porque Tem Uma Reserva Ali Do Que Foi Que Eu Comprei Agora Pedreira Tá Nível 11 Mil Gemas Pra Evoluir Enfermaria Oficina Tem Que Evoluir Oficina Minas 12 Que Isso 900 Gemas Aqui Nas Minas Agora Vamos Pra Oficina Quantas Gemas 1200 Vai Instantâneo Construção Instantâneo Foi Agora Vamos Pegar Recursos Nível 19 A conta 40 40 Minutos De Vídeo 40 Minutos Jogando Pra Evoluir A Conta Já Não é Mais Já Não é Mais Em 10 Minuto Esse Vai Demorar Mas Vou Conseguir 20 K De Almas Ainda Tô No Nível 11 12 12 Do Castelo Pra Chegar No 25 Vai Ser Difícil Mas Vou Chegar Agora Gastar Gema Pra Pular O Tempo Da Oficina Da Oficina Vamos Pra Caserna Pra Muralha 750 Gemas Aqui Muralha Mil Gemas E Agora O Principal Edifício Pro Nível 13 Tem que Botar Enfirmaria Que Isso Caserna 12 Também Pra Botar Botar O Castelo Tem que Botar Enfermaria E Que Isso Tá Ficando Estreito É Cada Ver Mais É Difícil Agora Sim Um Castelo Pro Nível 13 Um Dia E 20 Horas Ou Ou Tudo Aquilo De Gema 2800 Não Tem Gema Vou Usar Todos Esses Aceleradores Aqui Não Tem Acelerador Então Se Acabou A gema Se Acabou O Acelerador Vou Comprar Esses Negócios Aqui Que Pula Tempo Vamos Pular 8 Horas Mais 8 Horas Vou Ter Comprar Mais Gemas Até O Nível 15 Que Vai Dar Mais Gemas Tem Que Comprar Mais Gemas Agora Para Poder Completar Usei Mil Gemas Aqui Pulou 15 Horas Vou Pular Mais 15 Horas Já São 30 Horas Acabou As gemas Todas Mas Ficou Só 8 Horas De Castelo Vou Ter Que Pular Mais Vamos Ver Alguma Oferta Que Dá Gemas O que Que Eu Vou Fazer Vamos Analisar Aqui Vamos Coletar Aqui Recursos Conta Nível 22 Agora Vincular A conta Aqui Ao e-mail Da 200 Gemas Aqui Em cima Se eu Evoluir Aqui Eu ganho Algumas Coisas Vamos Evoluir Então Pra chegar No nível 15 Ganho 10 Mil Gemas Castelo Ainda Tá Construindo Quanto Tempo De Construção Castelo 8 24 Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Entrar Lá No Mortal Combate Pra Ver Quanto De Alma Já Foi Vamos Entrar No Mortal Combate Ver Quanto De Alma Já Tá Na Conta Tava Com 53 K Né Vocês Lembram Quanto De Alma Tava Eu Não Lembro Acho Que Tava 53 K Ou 52 Por Aí Vamos Ver Quanto De Alma Já Consegui Deixem Like Vou Conseguir 20 K De Almas Aqui Nesse Jogo Ficar Com 70 K De Almas Na Conta Vamos Ver Agora Tô Com 55 1200 Então Entrou Só 2000 Almas Vamos Lá Ver A Recompensa Como Que Tá 3 Progressos Feitos Alcancei Nível 7 160 Almas Nível 11 800 Almas Se Eu Subir Mais Um Nível Que Já Tá Construindo Tá Quase Acabando Vou Ganhar Mais 1000 Almas Quanto Tem Tem De Tarefa 17 Dias Eu Vou Conseguir Sim Porque As gemas Que eu Comprei Aquele Pacote De 109 Vai Dar Muita Gema E Aquilo Vai Dar Uma Vantagem Muito Grande Pra Mim Então Os 17 Dias São Suficientes Pra Conseguir Conseguir Vincular A conta Aqui Ganhei 200 Gemas Certo Agora Vou Pular Aqui Um Pouco Mais Vou Usar Voltam 8 Horas Pro Edifício Principal Comprei Esse 60 Minutos Vou Usar Todos Esses De 1 Minuto Vai Diminuir 3 Horas Usar Todos Pronto Diminuiu 3 Horas Agora Só faltam 3 Horas E Agora Vamos Ver Uma Oferta Aqui Oferta De 1 Real 1.300 Gemas 1 Real Pronto Comprei 1.300 Gemas Por 1 Real Já Vai Deixar O Edifício Nível 13 Garantido Comprado Vamos Concluir Esse Edifício Agora 300 Gemas Tem Um Negócio De 60 Minutos 5 Muito Bom Gostei Nível 13 O Castelo Faltam 12 Níveis Para Minha Chegar Já É Mais Mil Almas No Mortal Combate Aquelas 1100 Já Vai Cair Na Conta Agora Vou Entrar No Mortal Combate Para Ver Mercadores Está Falando Navio Olha o Tutorial Querem Voltar Para Fazer Outras Coisas Nível Nível 23 A Conta Em 47 Minutos De Vídeo Deixe Nível 13 O Castelo Eu Vou Chegar Nível 25 Aí Vamos Entrar Agora No Mortal Combate Vamos Ver As Almas 55 Mil 55 500 55 Mil Olha Mil Alma Caiu Pronto Mais Mil Almas Vamos Continuar Subindo Castelo Já Estou Com 56 K De Almas Vocês Viram Que As Almas Caiu Na Hora Muito Bom O Jogo Está Assim Agora Está Indo Bem Falta O Nível 14 Agora Que Eu Vou Ganhar 1200 Almas Depois Vai Ser Aquele Mafia City Que Eu Estava Jogando Já Vou Postar O Vídeo Para Vocês Verem Como Eu Consegui Agora Tem Que Eu Vou Em Muralha Tudo De Uma Vez Aqui Minas Para Fazer Muralha Tem Que Fazer Oficina Para Fazer Oficina Tem Que Fazer Minas Para Fazer Minas Tem Que Fazer É Uma Dificuldade Grande Mas Vai Vou Chegar Lá Chegando No Nível 15 Eu Ganho Já 10 Mil Gemas Essas 10 Mil Gemas Fica Tranquilo Para Fazer O Nível 16 Aí Eu Acredito Que Só A Dificuldade Vai Fazer O Nível 17 Chegando No Nível 17 Já Ganho Mais Gemas Então Vai Ser Um Nível Fácil E Nível De Dificuldade Nível Fácil Nível De Dificuldade Gastar Gemas Aqui Para Pular As Minas Agora Oficina 13 Horas De Oficina Não Tem Mais Nenhuma Oferta Tranquila Isso Aqui Que Eu Comprei 200 Mil Gemas Isso Que Vai Garantir Eu Conseguir Chegar Lá Nos Nível 25 Tranquilo São 17 Dias Eu Vi Que Cada Viva Ficando Mais Difícil Saindo Os Níveis Do Edifício É O Nível Principal Já Já Tá Ficando 2 3 Dias De Construção Vou Ter Que Evoluir A Academia Para Diminuir O Tempo E Essas Gemas Aqui Que Vai Garantir Porque Estou Chegando Nível 15 Agora Vou Ganhar 10 Mil Gemas Aí O 16 Vou Conseguir Fácil Porque Vou Usar Gemas E 17 Vai Ser Difícil Mas Quando Chegar No 17 Eu Gan 19 Vai Ser Difícil Mas Chegando 19 Eu Já Ganho Aqui 20k De Gemas Aí Sim Vou Continuar Subindo E Vou Chegar No Final 20k De Almas Mas Para Não Ficar Tão Grande Assim O Vídeo Já Deu 50 Minutos De Vídeo Vou Encerrar Aqui E Depois Eu Volto Outro Dia Mostrando As Minhas Almas Mostrando Como Ficou Esse Jogo Aqui Mostrando Castelo Nível 25 Mas Vocês Já Viram Como É Que Faz Se Vocês Quiserem Fazer Também É Só Evoluir O Castelo Principal Mas Para Construir O Castelo Principal Tem Que Fazer Os Outros Castelos Ou Seja Você Já Sabe Como É Que Faz É Só Você Fazer Isso Aqui Mais 20k De Almas Deixe Seu Like Me Siga No Instagram No Twitter Estou Vendendo Contas Estou Vendendo Almas E É Isso Se Você Custou Desse Vídeo Deixe Seu Like Valeu Falou E Até A Próxima Já No Começo Obrigado.